Aquele caso de uma jovem que matou a outra, furou a outra, porque estava na fila do banheiro, deu uma peitada na fila do banheiro, na outra, sofreu uma peitada e foi e furou a outra. Lembra lá de Cajazeiras? Maria Isabel de Oliveira Melo, conhecida por Galega da Asa, né? Galega da Asa, essa daí ó, Galega da Asa, pronto, foi presa. Bateu as paradas Galega da Asa agora, viu? Ali ó, assassino, homicida, foi presa lá em Campina Grande, ela confessou que matou a facada, ou seja, a Nikele Bruna, né? Do caso lá de Cajazeiras, ao se esbarrar com a vítima em festa no final de semana lá em Cajazeiras. Cadê Renato Diniz com essa daqui, meu pai do céu? Pode voltar porque já é demais, viu? Tirar a vida de outra porque esbarrou numa fila. Vai, vai, vai Renatão. Maria Isabel Oliveira de Melo, de 23 anos de idade, conhecida como Galega da Asa, foi presa numa pousada no bairro das Malvinas por uma equipe da Delegacia de Homicídios de Campina Grande. Ela é acusada de assassinar Micaele Bruna dos Santos, de 33 anos de idade, na madrugada da segunda-feira, num bar em Cajazeiras, no sertão da Paraíba. A acusada confessou o crime. E aí, o que é que você tem a dizer em relação ao que aconteceu? Legítima defesa, ela bateu na minha cara. Você conhecia ela? Não, primeira vez que eu vi ela, ela bateu na minha cara. Não teve intenção? Favou drogada ela e bateu na minha cara. Você usou o que pra matá-la? Eu usei um punhal. Quantos copos? Você estava em Cajazeiras fazendo o quê? Estava em Cajazeiras, nunca tinha saído da minha vida. Estava cumprindo um regime aberto e fui pra essa farra, lá no bar do Cabeludo, e acabou que lá eu me encontrei com ela, me esbarrei com ela e pedi desculpa a ela. Ela voltou, já está vindo embora, ela voltou, veio com uma pedra, está com uma pedra na minha cara. Você conhecia ela? Não conhecia. Quantos golpes? Foi três golpes. Um trabalho investigativo integrado entre as delegacias seccionais e a superintendência de Campina Grande, um crime que chocou o sertão do estado. Desde domingo que as equipes estão investigando e conseguimos informes concretos de que ela estaria escondida aqui em Campina Grande. Hoje pela manhã ela foi presa, aqui no bairro da Malvinas, confessou o crime, alegou que tinha sido agredida pela vítima e confessou também que praticou três facadas na vítima ainda no bar. Agora, delegado, vocês descobriram também que essa mulher já tinha mandado de prisão? Como é isso? Exato. Ao chegar aqui à delegacia foram feitas pesquisas nos sistemas judiciários e constatamos também a existência de mandado de prisão, provavelmente por tráfico de drogas. Três facadas no pescoço, legítima defesa. Legítima defesa, viu? Legítima defesa. Ela se esbarrou em mim, eu pedi desculpa, ela foi e voltou. Aí ela voltou com a pedra. Quem nunca já se viu em uma situação em que alguém estava errado com você, mas você cedeu um pouquinho, né? Já aconteceu comigo, já. A minha frase é, vá na paz, Deus te abençoe. Olha aí o que poderia ter sido evitado. Mas ela estava na festa, não, nunca fui numa festa, não. Ela foi no bar lá, sei lá, do Cabeludo, sei lá onde ela foi, lá em Cajazeira. Aí disse que não, eu estava, eu nunca tinha saído de casa com uma tornozeleira. Aí ela foi lá, se esbarrou num banheiro, olha o motivo do crime aí. Aí uma família que chora em casa, que perdeu a filha, perdeu a mãe, que perdeu em casa lá. E agora não, é legítima defesa. Legítima defesa. Foi quantos golpes? Não foi três. Um quê? Uma faca que estava... Não, um punhal que eu levei. Legítima defesa. Um escambau, rapaz. Legítima defesa. Agora vamos fazer o quê? Se pegar um... Ó, aí se pegar um bom advogado. Se pegar um bom advogado, vai legítima defesa. Quem é que vai contradizer aí? Quem é que vai contra aí? Tem testemunha aí? Porque a que morreu não vai poder dar o ponto de vista. Se tiver testemunha lá no envolto, tudo bem. Câmera, tudo bem, que eu acho difícil. Se não, meu irmão, daqui uns dias, é a vida que está banalizada. A vida, o sentimento da vida. Se eu disser pra você que a vida só tem uma. Acabou aí, ó. Acabou. Porque se esbarrou no banheiro, a vida acabou. Só tem uma. Assoprou. Meu pai dizia que a vida é uma vela acesa. Qualquer vento, acabou. Eu estou vendo gente perder a vida porque foi no banheiro, esbarrou no banheiro, acabou a vida. Ó, deixa eu trazer um assunto aqui. Que um adolescente foi apenas...